E voltamos com mais Total War Ferro, Dynasty. Simbueras, continuar nossa campanha com o rei da Babilônia, Adad. Vou continuar botando uns pontinhos aqui. Eu não vou mais usar estrategista defensivo, porque eu vou avançar, né? Movimento restaurado após oração. Isso é útil. Vamos pegar. Simbora. Continuar marchando para o território inimigo aqui. Eu não vou entrar em guerra com o meu vizinho, né? Ele agora vai ficar mais feliz, porque eu entrei em guerra com os Atura, que estão ali do lado, né? Ele vai gostar mais ainda de mim, o cara. Vamos rápido atacar o território do nosso inimigo. E eu vou precisar transformar a Sur em uma região de recrutamento, né? É justamente aqui que eu vou estar recrutando minhas melhores unidades. Exatamente aqui. Exatamente aqui. Vamos lá. Reza aqui com o Marduk. Cara, eu fiquei impressionado com o poder dos fundeiros babilônicos, né? Eles são bem fortes. Alcance, dano. São bem ignorantes. Eu não sei se eu vou para o Rio. Acho que eu vou entrar aqui, né? Com o exército principal. É claro. E enquanto o filho, ele vai para o Rio. Essa cidade aqui pode ser atacada a qualquer momento. Eu vou ficar de olho. Decreto disponível em Aranza. Ah. Deixa eu ver aqui, ó. Construtores babilônicos? Não. Mais bronze, deixa eu ver. Mais ouro. Manutenção. Eu vou colocar todos os recursos, né? Jardins reais. Porque tem comida, pedra, bronze e ouro. Essa região, ela é rica. Vamos lá. Esse velho me odeia. Vamos fofocar aqui. Olha as tramas do velho, cara. Eu vou desfalcar o Hanigabaut, que é o meu... Meu vizinho daqui a pouco. Eu vou tentar ser aliado dele, mas eu vou ficar sabotando ele na parada aqui. Já, já acaba a guerra civil. Faltam dois turnos. Eu serei o líder. Eu serei o grande rei do universo. Vou ficar muito feliz com isso, cara. Na boa. Como eu sofri. Eu queria essa carruagem aqui, mas ela é do... Ela é do Hanigabaut. Ela é do... Ela é do Hanigabaut. Eu gostaria de ter aquela carruagem ali pra mim. Seria muito interessante. Bom... Não vou recrutar mais nada. Vamos... Vamos ver um negócio aqui. Nenhum filho chegou na idade de lutar. Nem de casar, nem de lutar. Quando eu tiver mais um filho, eu vou nomear ele general. Quantos anos está o rei da Babilônia? Só de curiosidade. Quantos anos eu estou? 45. Meu filho tem 30 já, né? Deixa eu ver. 24. Perfeito. Ok. O bom é que se o filho morrer, ele vai ter a mesma força que o meu... I know. O bom é que se o pai morrer, o filho vai ter a mesma força. Vamos lá. Civilização em fluxo. Voltou, galera. A civilização voltou a prosperar. Olha esse aqui. Caramba, cara. Agora, por cinco turnos, a civilização vai prosperar e não vai dar briga. Vamos fazer aqui parte de agrupamento. Caramba, que sorte, hein? Pergunta. Invasores e elanitas. Ah lá, eles tomaram a região de Ur. Eu vou tomar deles depois. Deixa eu... Vamos lá. Diminui aqui. Pronto. Vamos fazer acordo com eles. Só porque eles estão próximos da gente, né? Eu não quero ter que brigar com vizinhos meus. Desfalcar. Vamos desfalcar o cara aqui. Pronto. Próximo turno eu vou desfalcar os seus pontos aí, trouxa. Tem mais uma ação? Ah, não tem mais não. Aqui, deixa eu ver. Entreposto. Vou melhorar aqui. O bronze. Vou melhorar a cidade de Karana, né? Melhor coisa que a gente faz. Construção. Agora sim. Ah... 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 Vou ter que gastar isso aqui. Senão... Senão eu vou gastar... Eu não vou conseguir... Se eu não gastar a quantidade que eu tinha ali de mão de obra, ia revoltar aquela província ali. Agora sim. O puto sim, que é o nosso filho. Ah... Olha esses caras aqui lutando. Estão fazendo o que aqui? Eles estavam indo tretar, não é? Provavelmente eles estavam indo tretar com alguém. Eles estavam indo brigar com alguém. Aí no meio do caminho eles tiveram que voltar porque eu declarei guerra contra eles. Vamos lá. Menos, vão sair. Bago de ou bronze. Vamos pegar bônus de movimento aqui com o .5, nosso filho. Ah... Será que esse machado é a melhor arma pra ele? Eu equipei ele com tudo de melhor, pra ele não morrer. Vou colocar isso aqui nele. Tudo pra ele não morrer. Pronto. Tomara que ele não morra. Vamos vir pra água aqui. Vamos vir pra água aqui. E a gente vai tomar aquela cidadezinha ali. Eu acho que essa cidade tá fraquinha. Tem um entreposto até que bom ali. Eu sou um cacauro. Preparo para marchar. Vão vir ruxar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Dá aquela ruxada. Olha essa planície vasta, cara. Olha que planície vasta. A capital de Karate vai ser difícil de tomar. Se os caras estiverem ali. Muito grande essa planície aqui, cara. Guerra Civil vai acabar no próximo turno. Provavelmente. Zero. Pedrinhas pra trocar. Bom. Eu vou contar com o fim da Guerra Civil. Com o fim da Guerra Civil... Eu não vou precisar fazer... Com o fim da Guerra Civil eu não vou precisar lutar. Agora que eu tô vendo, né? Com o fim da Guerra Civil vai ser paz agora. Caramba. Agora que eu tô vendo. Assim que eu passar esse turno a gente vai entrar em paz. Vamos lá. Aê! 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 e a true king of the universe e a guerra civil terminou parece a coroação do império hitita não parece e parece a coroação dos hititas muito parecida a para cá para cá bom conseguimos e aí do universo agora eu posso e agora eu posso entregar a entregar isso aqui para vizinhos meus né a deixa eu ver e eu vou entregar para o atura e era que era um cara que tretava comigo o rei da babilônia eu vou entregar para o meu herdeiro não pera aí vou reivindicar com alguém aqui e aí e o puto sim é meu herdeiro peraí peraí puto sim eu vou colocar ele mesmo vamos lá ah tá ele é meu herdeiro o ok tá meio que meio que o meu o meu filho vai ser o que eu pedi ele vai ser o que eu queria esse cara aqui vai assumir também eu 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 coloquei ele aqui para para a gente ficar de boa e o que eu vou fazer agora o seguinte não vamos mais precisar tretar e deixa eu ver se eu consigo usar o poder da coroa aqui olha só e olha só o meu herdeiro meu filho puto sim e aí eu vou tentar anexar pessoas aqui né competência a suborno e olha dá para subornar exército inimigo a isso aqui é muito bom inspirar tropas a competência agitar a população o uai que estranho não tem como e não tem como anexar o caramba eu pensei que tivesse como anexar territórios não tem como e isso é estranho não é vamos lá o ufa um exército aqui vão pegar um PT vão pegar su trabalho de correr e vamos pegar agitar população a gente criar briga nas províncias inimigas eu pensei que eu pensei que ao dominar a região e nós pudéssemos nós pudéssemos anexar igual os egípcios mas aparentemente o o nosso rei o nosso rei babilônico ele não anexa as regiões igual o os egípcios fazem né o que que ganhei aqui para o Haddad eu perdi a arma né o machado voltou para o cara não tem problema lança minóica eu ainda estou com o item as chaves da sabedoria divina e são super importantes vão vir aqui agora dá para vassalar dá para vassalar esse cara aqui e esse cara aqui será que vale a pena tem uns caras que eu gostaria de vassalar vassalar de verdade deixa eu ver aqui eu vou reunir essa terra não, o Kakemi está longe eu vou cuidar dos problemas vamos vassalar esse cara aqui ele quer a cidade aqui do lado essa cidade da madeira eu não quero madeira vamos vassalar esse merda aqui a região dele é uma região que pode ser minha vamos lá eles estão em guerra com o meu vizinho aqui eu acho que eu posso fazer eles eles entrarem em paz na real não não, sendo muito sincero eu não vou vassalar esse cara não agora é o que eu estou pensando cara prefiro fazer uma aliança defensiva ah, esse cara que é o Uruk que é a minha cidade ah, vai se ferrar maluco na moral eu vou tomar a região dos invasores elamitas ali sem frescura, né vamos vir aqui com o filho aqui com o puto sim vamos tomar aquela região toda aqui vamos vir aqui nessa região aqui a gente saqueia aqui o território do cara dá pra aumentar a capacidade do exército aqui, né vamos ver como é que vai funcionar isso aqui essa região é uma região que eu preciso ter a de cima ali eu não sei como é que eu vou pegar mas eu preciso ter deixa eu ver essa daqui, não caramba, que região difícil essa região aqui de Uruk precisa ser minha uma hora eu vou ter que destruir os caras aqui porque eu preciso unificar essa região, vamos lá vou aproveitar o momento agora será que eu posso passar pelo território do Ani e Gabalt aqui deixa eu ver ele quer ele quer a minha província o cara não me deixa andar filho da mãe vamos vir direto pra cá nossa, olha o tempo que a gente leva pra passar pelo território dele vamos vir pelo nosso mesmo então vamos vir pelo nosso território mesmo permutas com o Ani e Gabalt diminui aqui o tanto de pedra que ele vai dar pra gente diminui o tanto de comida caramba, não tem como não beleza, então eu não vou fazer mais trade com ninguém não aliança militar vassalar acho que eu posso vassalar os mais fraquinhos agora, né vamos vir aqui vassalar esse cara aqui eu dei uma surra nele vamos mandar ele apoiar nossa ah, não tem como vamos tirar coisas dele aqui me dá comida, irmão deixa eu ver pronto pronto, agora você é meu vassalo seu merda deixa eu ver aqui eu posso escolher um personagem da minha facção pra virar sucessor da dele não como assim esse cara vira esse cara vira sucessor da facção do cara não entendi eu tô eu tô meio eu não conheço essa mecânica eu não sei o que ela vai fazer eu vou esperar por enquanto eu não vou fazer nada com ela corte desfalcar tá indo vou focar pra no próximo turno pra no próximo turno desfalcar o maluco eu vou dar uns upgrades normais aqui upgrades necessárias pra gente poder ter uma umas construções boas aqui calma e stead vamos subir aqui subi agora deixa eu ver aqui eu tava em guerra com esse maluco acredito que eu tava em guerra com ele há um tempo não tava eu vivi pronto declara guerra agora já mantém a guerra aqui pra não ter problema de diplomacia e ser traiçoeiro né vamos lá olha só traição é traição eu gosto assim nenhum aliado veio com ele beleza você tá ferrado irmão canalice hein arranje um casamento diplomático construa uma estrutura de recurso que produz pedra vou pegar isso aqui é o seguinte que canalha né nossos aliados será que eles vão atacar eu duvido que esses aliados aqui atacam eu duvido eu duvido que eles atacam na moral vamos melhorar essa cidade aqui a Rapa eu vou recrutar um exército aqui vamos lá pra defender do ataque desses caras vai ter que ser esse cara aqui pronto já recruta aqui ah lá isso é interessante galera o meu general ele veio resetado pra eu colocar os pontos tudo de novo eu nunca tinha visto isso vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá eu acho que eu vou ter só cavalinhos quatro cavalinhos simérios deixa eu ver tribos normais eu tô ficando sem comida eu tô ficando sem comida eu preciso de comida eu preciso de comida vamos lá puto sim ativa a habilidade aqui esse exército vai lutar muito melhor agora vamos lá vamos vir aqui vitória cadmina olha vamos fazer um cerco bonitinho aqui dá pra invadir fácil essa cidade aqui vai ser nossa peraí vamos fazer um cerco por dois turnos vai olha esse buff aqui cara nossa olha esse buff aqui a gente vai acabar com esses caras aqui maluco vamos subir vamos subir com o o nosso rei da babilônia aqui isso é interessante eu ia pra baixo daí o jogo vai lá e bota o cara pra declarar guerra contra mim isso é burrice dos caras mas isso me ajudou tanto traçou a minha rota de ataque aqui vou acabar com eles esse exército aqui serviu só pra pra garantir que ele não vai me destruir vamos lá olha isso cara simbora 1.400 essa província aqui tinha uma uma vantagem né lá em cima acho que tem pedra não tem tem pedra é aqui mesmo que eu vou recuperar minha meu recurso de pedra que tava faltando tomar que esses caras aqui de baixo não declarem guerra contra mim deixa eu ver um negócio eu preciso de comida Hanigabalt eu preciso de comida amiga comida em troca de deixa eu ver ouro e bronze acho que você precisa de bronze não precisa não precisa você precisa de bronze meu amigo deixa eu ver pronto vamos lá não peraí permuta tem que ser permuta vamos lá 1.500 de comida por caramba não dá não filho da mãe deixa eu ver 100 olha só dá sim vamos lá dá sim pronto vamos lá agora agora não vou mais ficar sem comida sem comida eu não fico caramba eu não vou isso aqui tá ativado eu poderei recrutar mais mas já recrutei o suficiente vamos fazer dois turnos de cerco aqui na cidade pra não perder muita vida ok ele quer comida ele vai me dar comida se eu der madeira eu aceito agora sim agora eu não passo mais fome mudança de administração subiu isso é complicado deixa eu ver eu consegui desfalcar o cara aqui eu desfalquei o cara aqui dá pra expulsar ele da corte olha que interessante mas eu não quero fazer isso não vamos tramar contra vamos desacreditar esse cara aqui ele tem bastante legitimidade eu preciso desacreditar ele pra eu poder ganhar a legitimidade dele engajue o inimigo vamos esperar as torres de cerco ficarem prontas aqui né deixa eu ver mais um turno tá bom talvez uma não vamos esperar as torres ficarem prontas vamos lá com o nosso general aqui nosso aliado tá indo pra cima não nem recrutando ele tá brincadeira né vamos ver aqui oh o Marduk tava aqui como eu sou idiota vou ter que pegar vou ter que pegar pra não perder manutenção de alimento aqui ah lá pronto melhorou pra cacete a manutenção ainda bem que eu fui no Marduk ali ó tem uma caverna aqui ó eu vou passar direto por aqui sem medo vamos passar pelo território dos outros aqui é o melhor caminho é o melhor caminho não tem que ter medo de nada não esse exército pequeno aqui de sete malucos eu vou mandar junto vamos mandar pra cá pra beirada aqui melhor coisa que a gente faz negócio é esperar agora né deixa eu ver se eu mandar pra cima aqui dá pra passar pelo rio dá será que vale a pena será que eu vou morrer ai cara eu tô com medo de morrer eu tô com medo de morrer cara essa cidade não dá pra atacar agora mas a cidade de Ituma provavelmente tá caramba doido pra cá é melhor vamos pra cá pra cá é melhor pra essa região aqui é melhor deixa eu ver deixa eu ver aqui aliança defensiva deixa eu ver aliança militar cara eu queria muito uma aliança defensiva cara esses caras me odeiam eu vou destruir eles já já eles ficam esses caras me deram problema eu vou destruir eles já já nada de aliança defensiva com ninguém não vamos mudar o upgrade aqui salão de agrupamento eu preciso de unidades novas né esse cara não conseguiu manter a permuta não esse cara não conseguiu manter não ele não conseguiu manter a permuta não deixa eu ver deixa eu ver aqui se ele consegue manter agora vamos lá pronto ouro por comida beleza tem um decreto em vigor agora sim dá pra invadir a cidade aqui vamos lá se a gente lutar direitinho a gente consegue ganhar isso aqui salva é nosso simbora deixa eu só ver uma parada aqui ataque corpo a corpo ataque corpo a corpo olha cara talvez não seja fácil né mas vamos tentar e vamos lá eu vou matar os reforços né eu deixei as armas de cerco aqui pra gente poder pegar pra gente poder voltar e pegar né mas eu tenho que matar os reforços inimigos olha eles vamos vir cá pra frente eles vão vir pelo rio a gente pega os caras no caminho olha o tamanho desse mapa aqui cara ele é bem grandinho né a região aqui é bem grandinho vamos fazer o disparo misto aqui o foda é tomar tiro na fuça desses malucos aqui mas se tiver que sacrificar algo que seja carruagem né a gente tá em cerco carruagem é a coisa que menos importa eles vão atirar normal e se precisar atirar reto eles atiram reto mirar aqui na frente vamos mirar lá no fundo também com os fundeiros né os fundeiros dão dano bom hein cara vamos pra cá olha lá os agaíros tudo morrendo pras pedradas era isso que era a ameaça né a ameaça do serp era essa era uns babaca desse aqui vamos jogar lança aqui agora rain javelins on them vai chover lança nos caras tem aquela travada que não pode faltar né sempre vamos mirar aqui vamos charlar aqui vou mirar no general deles aqui chargeou um aqui charge o outro charge aqui agora taca lança aqui pronto tá bom aqui doido aqui já era morreu aqui, vamos vir aqui, conseguimos prender o cara de um jeito aqui, ó, morreu o general, já morreu quase tudo aqui, tá morrendo até nossas carruagens pra fogo amigo aqui, ó, os inimigos não vem pra frente, galera, eles tem medo, não precisamos nem mover os caras aqui direito, só atiramos, aqueles agaeiros lá não vão fazer nada, né? vamos vir aqui, ó, morre tudo aqui, já acabou, esses caras aqui conseguem lutar, eles tem um ataque bom, eles vão provavelmente subir na muralha, é o que a gente vai ver, agora a gente volta a massacrar os inimigos ali com a pedrada, e a gente vai lá no portão destruir os caras, né? melhor coisa, cara, que a gente fez aqui, ó, os caras vindo aqui, vão vir ou não, hein? seus corno vão vir ou não aqui? mira aqui, ó, carruagens, voa daça aqui, o gadaça aqui, pronto, olha isso aqui, cara, quantidade de pedra que voa no maluco, e as pedras, papapá, 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 mira aqui agora, mira aqui no meio, todo mundo, nossa, caiu muita pedra, cara, tá voando muita flecha, acho que acabou aqui, né? aqui já era, mano, aqui não tem mais como lutar os inimigos aqui, aqui acho que já, já acabou aqui, né? mira aqui agora, ó, a pedrada, acabou aqui, já era, beleza, metade do exército inimigo já era, acabou, vamos voltar pra cá, pronto, agora a gente volta pra cá, eu vou continuar caçando esses inimigos aqui, eu não vou pra água, né? aparentemente, eles estão indo embora, aparentemente, então vamos voltar pra cá, eu vou cortar pra quando a gente estiver lá na, na frente da, da cidade. aê, vamos lá, galera, vamos levar os caras aqui pra invadir a, os muros da cidade, né? tem uns caras aqui que ainda tem munição, um pessoal aqui dos, dos agaeiros aqui. ah, uma dúvida, uma dúvida não, né? eu tava em dúvida, mais ou menos em dúvida antes, né? do porquê que eu consegui atacar a cidade no mesmo turno. esses especialistas babilônicos, eles têm demolidor, que é uma passiva, que faz a gente atacar a cidade no mesmo turno, sem ter que esperar a torre ou ariete, isso é muito bom. é claro, isso só é bom pra destruir, é, estruturas dos caras, né? porque, pras outras coisas, não é muito bom, não. mas, vamos lá. vamos reto aqui. é, as carruagens vão ter que ficar esperando aqui, né? porque, eu não vou conseguir fazer muita coisa aqui, não. vamos mirar aqui. sumiu os caras, porque, um pessoal deve ter descido. olha essa diferença, os fundeiros acertam aqui em cima. antes do update, provavelmente, as fundas não acertariam o inimigo em cima da muralha. o ruim de fazer esse cerco agora é por causa do mormaço, né? a gente deu uma surra no inimigo, mas agora vai ter que lidar com o sol quente. beleza, os caras tão fugindo aqui. vamos usar o negócio aqui, um no outro. Beleza, usa a passiva de regenerar munição no outro aqui. acho que o cara foi usar aqui, né? usou ou não usou, desgraçado? aí, usou... vamos mirar lá dentro, cara, muito... péssimo ângulo, meu amigo. péssima mira, hein? vamos lá. vamos mandar esses caras aqui lá pra frente. bem devagar. agora a gente pode mirar aqui. ou não consegue mirar lá dentro. eu acho que não mira lá dentro, não. não mira não, cara. mudaram isso. o update mudou. eu não vou poder mirar lá dentro. mas eu posso mirar em quem tá aqui em cima. olha o tanto de vida que os caras perdem. enquanto isso, a gente tá chegando devagar aqui, pra não cansar. ó, 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 ó. tá morrendo todo mundo. é, vamos vir pra cá. o general rush aqui. pra essa direção aqui. aqui dentro eu não sei mais. ahn, deixa eu ver... será que daria pra matar quem tá lá dentro agora? será que um velozes e furia... vamos pra cá com os nossos... cumberos aqui, embora esteja muito longe. será que eu deveria meter um charge... de carruagem aqui? vamos lá. só pra estragar o velório dos caras, né? cara, vou rushar... vamos rushar com esses caras aqui. vamos lá. nossa, tomou longe. olha esse aqui, cara. o general tentou sair e a gente acabou com ele aqui. o general tentou sair e morreu. acabou. sobe aqui. o general tentou sair e morreu. luta com esses caras aqui. olha esse aqui. olha esse aqui. vem você pra cá, general. o general tentou sair e morreu. mira lá dentro. acho que dá pra atirar nos cavaleiros lá dentro. a carruagem... olha lá. conseguiu atravessar que a carruagem. olha esse aqui. Vamos tentar aproveitar o momentum. Tentar aproveitar o momentum da carruagem aqui. Ataca aqui. Entra todo mundo aqui. Entra todo mundo aqui. Fica todo mundo aqui escondido. Ou fica no portão. Caramba, eu realmente consegui invadir aqui com a carruagem, cara. Olha os cavalos muito loucos aqui, cara. Olha o cara aqui sem empurrar. Vai embora, né? Sai daqui, maluco. As carruagens conseguiram passar. Caramba, essa cidade é muito bonita, cara. Vamos tomar ela pra gente. Ataca esse maluco aqui com a lança. Mata aqui. Esse aqui desce também. Esse aqui desce também. Na real, ataca esse aqui em cima. Melhor coisa que a gente faz aqui. Estrela com precição. Carriotes! Acho que acabou aqui, né? Esse cara aqui vai morrer ou não? Esses caras aqui estão tudo cercados. Estão tomando porrada, mas não estão morrendo. É o de sempre, né? Vim pra cá. Você e você vim pra cá também. Vamos tentar cercar os inimigos aqui. Aqui a gente ganhou a briga. Boa, botamos geral pra correr aqui. O negócio é o seguinte. Vem vocês pra cá. Vem vocês pra cá. Vem todo mundo pra cá. Eu acho que eu vou admirar os cavalinhos aqui, né? Vamos vir pra cá pra sair fora do range dos caras aqui, se a gente tá ferrado. Então ferrado, ferrado mesmo. Acabaram com a gente aqui, cara. O maldito do Mormas. Pronto, vou usar o bônus aqui um no outro aqui. Será que é pra matar? Será que esses caras aqui matam os cavalinhos? Vamos lá. Acho que mata, hein? Pronto. São resistentes em tudo, né? Acho que... Caramba, olha aqui. Tem uns cavalinhos fortes aqui, cara. Relocate! Vamos continuar atirando aqui. Já, já a gente vai precisar... Pera aí, vamos vir aqui. Cerca aqui, ó, pra não se ferrar. Cerca aqui. Vamos vir pra cá, pra frente. Continua indo. Nossas carruagens vieram cá pra fora, porque... Elas fizeram o papel delas. O que que esse cara tá fazendo aqui? Vamos vir pra cá, faz aqui reto. Vamos lá pra cima. Esses caras aqui, deixa eu ver. Tira direto. Vamos mirar ali. Eu acho que eles acertam ali, vamos lá. Pronto. Tá pegando aqui nos cavalinhos a pedrada. Aquela travadinha que não pode faltar. Tá pegando pedrada aqui nos cavalinhos. Cara, essas cidades babilônicas são muito bonitas, cara. Gostei demais desse update. Nesse quesito... Mapas tão muito bonitas aqui. Beleza, tá morrendo todo mundo. Pronto. GG, vitória. É nossa. talvez esteja na hora de se livrar da carruagem né eu tô aqui pensando talvez esteja na hora de se livrar dessa carruagenzinha aqui olha olha aqui satisfação ponto de vitória mais ouro por construções aqui nem tem ouro nessa província aqui para pegar esse negócio aqui de ouro eu vou a já sei vou pegar novas carruagens aqui eu ia gastar com besteira não vou mais deixa eu ver um negócio aqui cancela aqui cancela aqui vamos bufar isso aqui aqui já vem nível alto e a esse aqui já isso aqui não vai funcionar aqui isso aqui não vai funcionar aqui porque o negócio de o negócio de nível ele não vai funcionar nessa região aqui precisa tá nível de um 1 para o 2 né não é do nível 3 para frente do 1 para o 3 é do 1 para o 2 faz o santuário de marduk ação na corte eu tenho que desacreditar esse cara aqui vamos fazer vamos ajudar ele para a gente ganhar o bônus a gente vai poder desacreditar ele mais depois o puto sim o pôr de nível todo mundo vamos continuar pegando aqui até o nível 13 é só isso aqui vem isso aqui ó e essa carruagem é grau 2 beleza e a cura tá bem alta cara agora que eu tô vendo né a construir uma parada de pedra a parada de pedra a gente já vai fazer é o seguinte é isso aqui isso aqui é necessário vai ficar e esse prédio aqui vai ficar e de colme king of babylon and that is who I am vamos atacar aqui e prepare for your death I have card the bad of my duty for a long time isso aqui tá ativado e chamado as armas e tem freedom train them vamos pegar isso aqui vamos pegar os dois aqui agora a gente tem um exército muito decente aqui King of the Universe ataca aqui maluco olha isso aqui eu não queria atacar não tá bugado beleza Vitória incontestável e não precisa nem pensar duas vezes aqui e deixa eu ver e olha eu vou te olhar man set off Pronto é melhor ligar melhor pilhado que destruir dá mais um upgrade aqui lembrando eu vou tá pegando a Esquilho provavelmente XP reposição vou tá pegando em placar em seus passos logo em seguida que eu vou tá o pano meio mas a mais importante de todas essa daqui e vamos lá cabra deste estes esses caras vão se arrepender de ser atacado a gente foi a pior coisa que eles puderam fazer aqui para Babilônia e a eu ver a amiga Valdi ele aceita ser vassalado por mim é seu de a natche o cara ele vai me dar a natche e eu vou dar a sur para ele ele vai ser vassalado por mim cara e isso é ótimo galera e a deixa eu ver o território dele rapidão deixa eu ver aqui opa e deixa eu ver aqui o território dele tá quase sendo meu eu vou o território dele é quase meu se eu vassalar ele ele deveria ser o meu maior inimigo vassalando ele não vou ter mais inimigo Ah, deixa eu ver Vamos vir aqui Ele vai me dar a Nath, eu vou dar a Su pra ele Tá bom Perfeito Perfeito 37 de 70 Perfeito, cara Vassalamos um gigantesco aliado Caralho Esse cara é gigante, doido Perdemos a Su Não tem problema Deixa eu ver aqui Não tem problema não, perdemos comida Comida apenas Nem foi tanta comida assim Beleza Decreto disponível aqui Todos os recursos Vamos lá Deixa eu ver Ação na corte Ah, ele é meu vassalo Não tem mais o desacredito Ah, tem ainda Tem ainda Pronto, desacredito esse cara aqui Desacredita ele pra sabotar ele Melhor coisa que a gente faz Olha Eu acho que eu vou vir aqui agora Na região de Ur Uruk não Uruk não tem como Babilônia E recrutar um novo army aqui, né Deixa eu ver Você, você Olha Será que eu tenho condições de ter um exército novo? Eu tenho que aproveitar isso aqui Chamar das armas Ahn Deixa eu ver se tem algum filho na idade de lutar aqui Olha isso Garantia prosperidade Olha isso Décima dinastia da Mesopotâmia Vassalei Olha isso aqui, cara Eu ganho um monte de coisa Um monte de feitos aqui Caramba, isso é legal pra caramba, cara Esse negócio da dinastia é legal pra caramba, velho Deixa eu ver o negócio aqui, ó Árvore da dinastia Dinastia Eu sou engenhoso Menos custos de ação na corte Mais uma ação Olha que foda, cara Os meus feitos Ahn Os meus feitos Eles deixam Eles me dão prêmios Por ter feito coisa boa Caramba, cara Isso é muito foda Isso é muito foda Essas paradas Igual no Rome, né No Rome 2 Tinha essas paradas aqui Quem jogou, jogou Quem não jogou Não tá ligado Eu posso começar uma guerra Com esses caras aqui no canto Ahn Eles Esses caras vão dar trabalho Eles tão bem Nossa Eu vou ter que descer aqui Com o meu exército aqui Vou ter que tomar essa região aqui Província de Surum Chaplu Eu acho que eu tenho que tomar Surum Chaplu Eu tenho que tomar essa região aqui Depois eu vou descer Vou tomar essa província aqui Beleza Eu vassalei o meu vizinho Assírio Sem precisar brigar com ele Vassalei Vassalei o carinha pequenininho aqui Que decidiu parar de brigar comigo E vamos lá Olha O cara quer Eu vou entregar Madeira e bronze Pra conseguir Ahn Não, esse cara é meu vizinho Cara, não Não vou fazer acordo com ele não Eu tenho que destruir esse cara Eventualmente Esse cara aqui Eu vou aceitar fazer trade Porque eu não quero brigar com ele Vamos fazer um negócio interessante aqui Ahn Aqui nós temos um vizinho poderoso, né Que são esses caras aqui Vamos mandar um espião pra cá Um informante Pronto Agora eu posso ver o mapa dos caras Olha só 17 Tudo o exército de fazendeiro Seria fácil tomar Aqui não dá pra ver o que tem Aqui dá pra ver mais ou menos Sinceramente Seria fácil tomar essa região aqui Seria muito fácil tomar toda essa região aqui Eu vou Não espero Não vejo a hora de destruir Essa região aqui toda Vamos lá Cidade de Anath Vamos pegar isso aqui Botar o prédio de bronze no nível 2 Ah, precisa de mão de obra, né Sacanagem, né Desativa Queria muito ter a parada aqui, né Mas não vai rolar Ahn, deixa eu ver Faz isso aqui Beleza, eu tô ficando sem pedra Tenho duas ações na cor Vamos lá Desacreditar Todas as tramas que podem tá fazendo contra mim Eu posso simplesmente Desfazer, não é Ahn, deixa eu ver Calúnia real Vale a pena? Pronto Ah, chantagear Acabamos com essa Essa aqui vai falhar Seu merda Ha 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 Todas as tramas que você tiver contra mim agora Vão falhar Ahn, invasores e lamitas Anigabalt Hanigabalt é parceiro Eu posso adotar o Hanigabalt como alguém da minha dinastia Vamos adotar ele Vamos colocar um general meu pra ir pra lá e tomar a facção do cara Vamos lá Vamos lá Ele vai vir pra cá Eu adoto ele Perfeito Eu perdi o general Mas não tem problema não Vamos lá Não tem problema não A gente perde o general Mas o O outro cara que vai pra lá Ele é Ele vai assumir Ele assume a facção do Anigabalt Não assume? Deixa eu ver um negócio aqui O que que é isso aqui? Hattie vai surgir de novo Uai, eu tenho dois vassalos Ah Ele virou um governante? Eu não entendi Aliado O que que aconteceu aqui? O cara que saiu da minha facção Deixa eu ver aqui Minha árvore genealógica Que estranho Não percebi direito Não percebi direito o que aconteceu Ah, olha ele aqui O Anigabalt agora Ele pode ser um cara da minha facção Legal Ele é rei da facção dele, é claro Mas ele também Ele também é um membro da minha família agora Caramba Os babilônicos eram todo Tudo gente boa, né? Tudo uns cara de família Vamos subir ali Vamos subir ali Com o nosso exército aqui tranquilo Ahn E desse jeito Eu tô doido pra pegar carruagem boa Olha aqui Alta guarda real Só unidade foda Olha isso Machadeiro Caralho Só coisa foda Eu tô com um monte de aliados Agora que eu fiz essa parada De colocar o cara pra lá Pra facção Pra ele virar meu amigo Agora a chance de guerra civil é zero Quer dizer Não é zero, né? Mas Duvido que os caras vão conseguir me matar Será que eu consigo tomar essa cidade aqui? Ou aquele Aquela guarnição vai ajudar pra caramba eles, né? Vamos fazer o seguinte, então Vamos vir aqui Até um cara ali, ó Vem, maluco O meu saque Nossa, o meu saque é muito ruim, cara O meu saque é ruim demais Vamos vir aqui Vamos tentar emboscar esse maluco aqui Uma emboscada vai acabar com eles aqui Toma a cidadezinha Vitória incontestável, mas eu vou perder meu cavalinho, cara Vamos lá E vamos lá Eu vou tomar essa cidade devagar Vamos vir pra cá com os cavalos e as carruagens Eu acho que a gente consegue enfrentar os reforços inimigos aqui Sem se matar Vamos vir aqui Acredito que dá pra vir pra cá sem se matar Eu vou direto no objetivo aqui Eu vou vir direto aqui na fonte de água e no recurso Eu vou vir na fonte de água em primeiro lugar, né? Acho que é melhor É, só tem esse cara aqui? Não tem mais ninguém aqui, não? Ok Vamos chargear Vamos lá, cavalinhos Charge esse maluco aqui nas costas Nossa, cara Matou Caraca Cara, eu vou dizer um negócio O cavalo nesse jogo tá igual o Romy Tá igualzinho Só quem jogou o Romy 2 tá ligado O pão roubado era o cavalo Vamos atirar aqui dentro Acabar com esses inimigos aqui Defende aqui nos tiros Caralho, matamos o general inimigo, cara Voltou Os cavalos voltaram pro Total War Voltou a ser tão roubado quanto era na época Na época do Romy Acabou aqui Vamos ficar aqui Vamos tacar fogo aqui Esses caras aqui não tancam a carruagem com flecha de fogo, né? Charjar lanceiro não é bom Charja aqui Aquela travada que não pode faltar Vamos entrar com os cavalos, né? É a melhor coisa que a gente faz aqui Aqui a gente ganhou, aparentemente Vieram os caras aqui pra atacar a gente Eles se ferraram Vamos lá Vamos atacar com cuidado aqui pra não se ferrar Tá morrendo tudo aqui A gente demorou um pouquinho Lerdou um pouquinho Mas deu tudo certo Os cavalos não conseguiram entrar Porque tem um cara aqui na porta Vamos sair Olha que maravilha que são cavalos, cara Só quem joga Romy 2 Tá ligado como é que é ter cavalo, cara Os cavalos são assim, cara Em Total War É essa parada aqui Joga em cima dos outros E olha morrer Aqui, deixa eu ver Continua vindo pra cá Ataca esses caras aqui Pronto, vem pra cá Mata aqui Os caras de Copete Vão acabar com vocês Carja aqui Vamos lá Os cavalos tem até aquela animação do Romy 2 Que é de dar um pulão em cima do inimigo Isso é muito legal Caramba, atacamos fogo aqui no mato Ah, ganhamos GG, nem precisamos lutar, cara Foi nossa vitória aqui Incontestável Toma Nas questas É nossa cidade Cara, eu tô adorando jogar com essas unidades babilônicas Carruagem Fundeiro Os caras são outro nível A Babilônia não é nada como o Egito, cara Que tem a ralé do Baixo Egito e tudo mais Aqui o bagulho é louco Ou talvez eles tenham atualizado o jogo de um jeito E que ficou muito maneiro jogar com todo mundo, né Uai, zerou minhas ambições? Provavelmente zerou as ambições, né Ah, terminou aqui, ó Joia turquesa Interessante Eles me chamam de rei do Babilônia E é quem eu sou Olha só o tamanho da aura Vamos pegar Vamos pegar, vamos pegar Ahn Arco simples Poderia equipar em alguém Deixa eu ver Acho que tá todo mundo forte o suficiente, né Vamos vir aqui Ah, uai Nossa, tava parecendo que podia andar Fui trollado Vamos vir aqui Pronto, pego o bônus com o Mardut Acho que já tá na hora de destruir esses meus inimigos aqui Os Ludubi Vamos ver Ahn 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 São províncias São províncias que nem tão aqui Mas eu acho que deveriam ser províncias pra gente tomar, né Leis divinas Eu tenho que promulgar mais leis daqui a pouco Daqui a três turnos eu vou promulgar a lei que vai bufar os nossos fundeiros De maneira suprema Não, não vou te dar cidade não, maluco Já tô fazendo muito que tô sendo teu aliado Ativar essa lei Vamos melhorar isso aqui Essa cidade aqui vai ser minha Eu vou Eu vou emboscar esse merda aqui Defende aqui Bota o Marduk aqui pra vigiar essa região aqui O deus Marduk Padroeiro Da Babilônia Vamos terminar tomando essa região aqui Nizir Esse cara aqui tá longe, né Eu acho que eu vou ter que tomar a terra dele Olha só, pacto de não agressão Sinto muito, amigo Eu vou te destruir O cara me atacou Não, ah lá O Tu foi destruído Menos uma facção Aqui, desfaz isso aqui Não posso atacar a cidade Mas posso atacar a guarnição aqui Vamos lá Ah, incontestável Ah, incontestável Ah, eu não quero perder nada Ah, eu não quero perder nada Quero perder ninguém Ninguém, ninguém, ninguém Beleza, os cavalinhos vão perder a vida só Ainda bem que não vai morrer ninguém Ok Os Pocotós perderam a vida Mas ninguém morreu Filha Filha É uma série de fortes espalhados nessa região aqui Ah, vamos lá Agora sim, galera Tira o chicotinho Vamos vir aqui Vamos vir aqui XP e reposição pós-batalha Perfeito Vamos lá Se eu não perder os cavalinhos Eles vão encher a vida inteira Ó As longas it takes As longas it takes Pronto Pronto GG, galera Destruímos mais um inimigo Ah, no peito dele, cara Acabei com ele Vamos lá Espoliar e ocupar não vale a pena Vamos só ocupar normal Aê Olha a reposição Como é que aumenta? Negócio louco Muito louco Ó o cara ali em cima Eu sabia que tinha um cara ali em cima Vamos destruir isso aqui Demolir Sempre tem um merda aqui, né? É sempre um Ah Vamos melhorar aqui com o Marduk O papai Marduk Ah Ação na cor aqui Desacreditar Chantagear Olha Tá no nível máximo Caralho, tá no nível máximo Deixa eu ver Discutir leis Eu quero pedras kudu Com você Já discuti Esse aqui Pronto Quantas pedrinhas eu tenho? Doze pedras Deixa eu ver os upgrades aqui Precisa de Onze pedras Resistente a calor Para a unidade Isso aqui é ruim Vamos Vamos ver o que a gente pode fazer Com as pedras Para ganhar upgrades, né? Ó Vamos pegar isso aqui Pronto Agora só falta pegar Esse upgrade aqui De munição Para a unidade de projétil E GG Usamos as pedras Para uma Boa Uma boa ação aqui Desfaz aqui Desfaz aqui Melhor aqui Melhor aqui Embaixo E para eu poder ter carruagens De nível alto Perfeito Nizir Melhor aqui também Aqui é o seguinte, cara Não tem nem mais pedra Para eu fazer nada Mas eu posso fazer Mão de obra aqui Mão de obra é muito importante Nessa província aqui Cadê meu filho? O general puto sim Talvez eu deva ignorar Meu inimigo aqui E descer Acho que seria uma ideia Muito inteligente, né? Simplesmente porque O nosso inimigo Está muito no canto do mapa Eu posso destruí-lo Com o meu general Com o meu Meu senhor aqui Vamos para cá Com o puto sim Eu vou descer E vou quebrar Os caras lá de baixo Na porrada Mas não nesse episódio, galera No próximo episódio De Total War Ferro Olha esse céu Que bonito Bem bonito o céu Eu queria poder ver o céu Nesse jogo aqui Mas Ó, ó, ó Queria poder mirar Para o alto, né? Acho que não dá Obrigado por terem assistido Próximo episódio A gente vai estar destruindo Os inimigos dessa área aqui Esses invasores Esses caras aqui Eu vou estar tomando Toda essa região aqui E não vai ter ninguém Embaixo de mim Na Babilônia Vai ser tudo meu aqui Tudo isso aqui vai ser meu Obrigado por terem assistido Cadê nosso rei? The whole world bows to me Soi O que é isso? O que é isso?